Não tinha mais nenhuma página pra fazer. 50 e mais é matemática. Isso, 58 em matemática. E é 51, é? 58, 58. 52, tia? 58, 58. Ah! Que pena, eu já fiz. 58. Não, eu quero mais. Outro? Outro? Que aburrata. Tia, só uma pergunta. Quando acabar a sua aula, acaba e já vai pra dia 10 e ou é minha sua aula e já... É, vão ficar aqui direto. Tia Shirley? Aham. A página é a 58 de matemática? Isso mesmo. Tá certo. O que? Não está nenhum. Vai começar de que horas? Agora, de 3 e meia. Tô dando só o cantinho de 3 e meia ponto. Que é pra ninguém perder porque a gente começou antes. só, 3 e meia ponto. A gente vai começar agora, tá certo? E aí, já? É 3 e meia. Eu tô vendo, Maria Eduarda, agora. Eu preciso que vocês desliguem o microfone. 3 e meia não, 3 e meia, né? Alguém está aí com o microfone ligado e o forró está truando. O ele é safadão, eu acho que é. Pronto, safadinho, safadão, seja o que for. Vamos desligar, né? É. Porque senão vai nos atrapalhar. Então, continuando da aula de segunda-feira que nós estávamos falando de dobro, triplo, quádruplo e múltiplo, né? Então, podemos dizer que é uma sequência de dobros. Na página passada, a gente vai ver. O 16, o número 16, é o dobro de qual número? Qual o número que se a gente fizer esse número duas vezes, dá 16? Oito. 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 16, é o dobro de oito. E 50, é o dobro de qual número? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Pronto, e 50 é o dobro de vinte e cinco. Era só isso que eu tinha que responder aí. O dobro é fácil porque só é o número duas vezes, não é? Aí é bem fácil. Quando você pensou para responder essas perguntas, aí depende do raciocínio de cada um. Agora, nas atividades a seguir, a gente vai usar algumas sequências que a gente escreveu para a contagem dos botões. Eu tenho uma folha separada para facilitar a consulta. Não precisa vocês copiarem agora, porque como eu tenho aqui anotado, eu vou ajudando vocês nessa questão de facilitar. Bota aí, onde estava, Júlia? Bote! Júlia, estou na página 58, viu? Desliga o microfone, por favor. Eu? Quem tiver com o microfone desligado, porque às vezes o barulho... Tem que ir para a gente, porque minha mãe mandou agora o link. Certo, não tem problema, não. Eu comecei agora. Mas tem que ir para a gente? Na página 58 de matemática. Responda aí essa primeira questão, que eu já vou ter que subir a tela, viu? Já terminei. Ok. O que você quer na tela? Para mim fazer a próxima questão, eu vou ter que subir um pouquinho a tela. Eu estou só aguardando quem... entrou agora, viu? O meu? Está leve. Certo, mas vocês estão ouvindo bem, não é? O meu? O meu? aí, gente, a gente vai continuar aqui. Vou ter que limpar. para me subir aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização de vocês. O número 1 diz assim. Observe a sequência de 3 em 3. Quais algarismos aparecem na ordem das unidades? na ordem das unidades. Então, na ordem das unidades da sequência de 3, aparece todos os algarismos de 0 a 9. Vocês vão escrever aí. Todos os algarismos de 0 a 9. agora a gente vai escrever os algarismos na ordem que aparecem na sequência. O jeito que apareceu lá na sequência. Essa sequência que está falando aqui é a sequência que já foi feita lá na página anterior. Aí aparece primeiro assim. 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8. Essa é a sequência dos algarismos das unidades que tem na outra página, na página que a gente já fez na aula passada. Se Cláudio continuasse contando, qual seria o próximo número dessa sequência? E depois, qual seria? E o seguinte? Então, se ele continuasse contando, seria 51, 54 e 57. a sequência. Aí, por enquanto, vocês escrevem, eu vou lendo aqui a letra C. A sequência de 3 e 3 que estamos usando começa em 3 porque foi usada para a contagem. Mas ela poderia começar de qualquer número. Tanto começando de 15 como começando de 42. Porque essa sequência é de triplos. Cada termo é o resultado de uma multiplicação por 3. Escreva 6 termos da sequência de triplos que começa com 60. Aí, a gente vai escrever começando com 60 e aumentando de 3 em 3. Todo mundo já acabou de escrever? Posso subir a tela? Pode. Quando alguém pedir atrasado tem que... Pode, Tia. Não sei, viu? Tia, eu entrei agora. Qual é a página? Tia, já pode. Na página 58. Tia. É assim, não é? Tia, já pode. 58 do livro, é, Tia? Do livro, é. Terceira, já pode falar. Oi? E falta dois dias para o meu aniversário. Eita, está bem pertinho. Quem era que ia falar? Tem outra pessoa que ia perguntar. Estou passando em terceira. Tia. Oi? Qual era a primeira resposta da página? Quem está me perguntando é João? É, João. João, você vai ter que ver depois, viu, meu amor? Ok. Porque não vou repetir agora, não. Eu já vou subir aqui a página e você vai continuar de onde você pegou. Aí, depois, você vai lá no YouTube, tá certo? Certo. Eu vou deixar a pergunta aqui e aparecer. Fica abaixo com a letra C. Tio, João? Vou procurar o canal no YouTube. Tia. Agora, desliga aí, Caleb, o microfone, Caleb. Muito menos, é difícil de encontrar. Fica leve, desliga o microfone. Então, agora, a gente vai fazer uma sequência começando do 60 e aumentando de 3 em 3. E só basta ter 6 números, tá bom? Então, 60 já é 1. 63, 66, 69, já tem 4, né? 72 e 75. finalizei a sequência porque ele disse aqui, que só basta ter 6 termos. Agora, a gente quer uma sequência que termine em 90 e também basta ter 6. Aí, eu tenho que vir pensando na ordem decrescente, mas a gente vai começar de 75, aí aumentando 3, 78, 81, 84, 87 e 90. Sequência que termina em 90. Tudo sequência de triplos, né? De 3 em 3. Agora, o primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números dessa sequência? Se é terminado em 4, a ordem vai ser 7, 0 e 3. Ok? Quem já acabou pode colocar na página 59. Não, não, não. Já pôs aqui? Isso, 59. Acabei. Na letra F, diz assim, eu vou lendo para a Diana. Acabei, tia. Caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3. E apenas o algarismo da unidade ficou visível. Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-la se está entre 40. e 65. O 40 e o 65 não entram. Porque esse número aí vai ter que ser um número terminado com 1, né? Com 1 nas unidades. Então, deixa eu subir a tela. Opa! É essa sequência aqui que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar com 40. Como é uma sequência de 3 em 3? Não, não posso começar com 40. Vou começar com 45. Aí, como é de 3 em 3, aqui vai ser 48. Então, o número que tem que ser escrito aqui no pingo vai ser 5. Porque já tem o 1 aí, ó. E é pra formar o número 51. Aí, de 51 fica o 54. 57 e 60, o último número. Ficou entre 40 e 65 e descobrimos aqui o que a tinta tinha perto. Agora, a gente vai botar V ou F. A sequência agora é de 4 em 4. Aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades. Quando a sequência é de 4 em 4 aparece todos os algarismos, se eu começar de 4, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24, alguns números não vão aparecer. Então, isso é falso. Certo? Essa sequência tem 12 termos A sequência lá da outra página que foi feita de 4 em 4 ela tem 12 termos. A gente está falando da lá da outra página. Todos os algarismos das unidades são pares? Também é verdadeiro. 0, 2, 4, 6 e 8 são pares. Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem. Falso, porque eles se repetem sim, vão sempre na mesma ordem. Depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2? Não, é falso, vem um número terminado em 4, porque é uma sequência de 4, se eu estar 0, 4, 8. Escreva os algarismos nas unidades na ordem em que aparecem. Eu vou escrever aqui porque está na outra página para vocês não terem que voltar para lá. deixa eu só ligar aqui o carregamento. A ordem é 4, 8, 2, 6 e 0. É a mesma ordem da sequência de dobros? Não. É diferente, não é? Na sequência de dobros era repetindo alguns, né? Tinha o 1, desculpa, tinha o 2, tinha alguns algarismos parecidos, mas só que repetia muito. Na sequência de dobro. a sequência voltava a se repetir de forma diferente. E nesse aqui é a ordem que aparece. Já fiz uma pergunta. Pode fazer. Isso vai cair na prova? Quem é que está me perguntando, é Lucas Miranda, é? Exato. Você já deu uma olhadinha no roteiro da prova? Não, minha mãe não me mandou. Está lá no grupo, viu? Tem lá dizendo, esse assunto não vou colocar na prova, mas ele não deixa de ser importante, até porque também ele é um assunto que vocês já estudaram, né? Dobro, triplo, quátrico. A gente precisa revisar, porque é base para outros assuntos que a gente ainda vai estudar. Verdade. É. Continuando, viu? Agora é a letra C. Deixa eu limpar a tela para subir, né? É. Se Regina ou... Só uma pergunta, a senhora já passou, só passou, mãe só me mandou o roteiro de português e de matemática. Não, aquele roteiro está completo, é só você apertar no nome e ler mais lá embaixo. Se Regina continuasse contando quais seriam os próximos números na sequência? A sequência parou em 48. e o número é 52, 56 e 60. É formada por multiplicações de qual número essa sequência? Por 4. Isso. É, porque 2 mais 4 é igual a 6. Por 4. Muito bem. Os resultados de multiplicações por 2 são dobros. por 3 são triplos. Por 4 são quadrupos. Os mesmos dobros e triplos são bastante usados no dia a dia, mas o quadruplo não é muito usado. Para facilitar, podemos dizer que os resultados de multiplicações são múltiplos. Os dobros são múltiplos de 2. Os triplos são múltiplos de 3. os quádruplos são múltiplos de 4. E assim por diante. Quando eu tenho os resultados da tabuada de 5, eu vou ter os múltiplos de 5. Os resultados das multiplicações por 6, eu vou ter os múltiplos de 6. E assim por diante. Sabendo disso, a gente vai continuar aqui. Na questão diz assim, a mancha de tinta em cima do número só permite ver o algarismo das unidades. Será que esse número é de uma sequência de múltiplos de 4? Explique sua resposta. Pode ser uma sequência de triplos? Se acha que sim, escreva usando números maiores que 30. Então tem diversas respostas possíveis aí. Eu vou colocar um exemplo. Quem fez de outra maneira não tem problema, viu? Porque tem pessoas que já fizeram. E não é obrigado essa resposta a ser igual a minha. Porque tem outras possibilidades. Eu vou fazer aqui, ó, do jeito que ele está sugerindo, maiores do que 30. E aumentando de 3 em 3. Para poder aqui dar um número terminado em 5. Que no caso vai ser 45. 40 e 1, 8. que vai terminar em 51. Ô, tia! Ô! Quando é que vai começar essa aula de inglês? É o quê, Caleb? A aula vai acabar em inglês. Sim, que essa aula vai começar em inglês. quando é que vai terminar essa aula aqui. Caleb, porque você se preocupa tanto com a hora de terminar, preste atenção na aula. Desliga esse microfone, você vai ter que ficar o tempo que for necessário, você tem algum compromisso? Hein? Você tem algum compromisso? Se você precisar sair, você sai. Não tem problema. Na página 60, agora. Coloquem lá na outra página. Todos os múltiplos de 4 estão na sequência de dobros. Isso é verdade? É. Porque tem uma relação do 2 com o 4. E dos triplos, quais estão na sequência de dobros? Escreva a sequência de dobros até 60 e circule os triplos que aparecem nela. Certo? Então, eu vou escrever e depois a gente vai circular os triplos que aparecem. Aqui na página 60. Deixa eu ver aqui, nessa questão. Primeiro, a gente vai escrever todos os números. dá até 60. Começando de 2, viu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, até 60. Aí aqui a gente tem que circular os números que aparecem na sequência de 3, dos triplos. Certo? o segundo é? Aí quais são os números, ó? Eu vou botar uma bolinha em cima e vocês circulam, viu? 6, tá dando pra ver a bolinha azul? 12, vão circulando esses números. 18, esse que eu tô marcando é pra circular, viu? 30, 30, 35, só é você mexer na sua tela, Maria Eduarda, do celular. 42, 48, 54, e 60. Esses também aparecem no triplo. Deixa eu botar mais forte a bolinha pra ver se vocês conseguem ver melhor. E a gente... Quantos minutos pra gente conseguir fazer esses números todos? Aumentando de 2 em 2 até 60. Não precisa de tantos minutos, não. Você já perdeu o tempo, Líder, no microfone. Pra falar, você tem que ter muito tempo. Já terminou. A gente tá ligando esse microfone e pergunto quando for uma dúvida. Maria Eduarda, você já conseguiu ver? Certo. Aí aqui a gente vai dizer, ó, as sequências elas são... Identificar como cada uma é formada. São múltiplos de quê? Fique atento porque vão aparecer múltiplos de outros números. Essa sequência aqui, ó, ela aumentou de 4 a 4. é formada por múltiplos de 4. 4. É, 4. Essa daqui, ó, de 3. Então, é múltiplos de 3. Não é fácil de identificar. Essa aqui, ó, de 5. A segunda é de 5. Ou a terceira, na verdade. A próxima é de 10, não é? Não aumenta de 10 em 10. A outra, ó, de 2. Essa outra é de 3. De 156 para 160 de 4. De 160 para 170 de 10. De 480 para 482 aumentou 2. Múltiplo de 2. De 85 para 90 múltiplo de 5. Facinho, né, de identificar? Bastante. Só é ver de quanto em quanto a sequência aumenta. Se aumenta de 2 em 2, aí são os múltiplos de 2. Se aumenta de 3 em 3, múltiplos de 3 e assim por diante. Facinho essa de identificar. Cabe de escrever para eu poder subir a tela e a gente fazer as questões. Essa questão aí que eu acabo de fazer é só prestar atenção nos números tipo 5 a 10. Já quantos números? 5. 72 a 76. 4. Isso, exatamente. A diferença que vai de um número para o outro. É assim que a gente descobre a sequência. ou quanto aumentou de um número para o outro, né? É. Pronto. Isso mesmo. Está vendo como vocês estão entendendo bem direitinho? Eu terminei na hora que eu estou terminando. Aí na letra A pergunta sim. Vou adiantando a pergunta, viu? Mas eu vou já apagar. Você reparou que tem três sequências que começam com 156? Qual delas chega antes de 168? A sequência de qual? De 4, de 3 ou de 2? De 2. A que chega primeiro em 168 é a de 4. 4. E a desce a tela do número A, a letra A do 4? É a sétima. E a senhora desceu a tela do número A do 4? É a sequência dos múltiplos de 4. A sequência de múltiplos de 4. O número 480 é o primeiro termo de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? 480 é o dobro de qual número? 220. 240. 240. 240. Muito bem. É o dobro de 240. O povo dobro sabido. Nas sequências de múltiplos de 10, todos os números terminam em 0. E nas sequências de múltiplos de 5, como são os algarismos das unidades? Na sequência dos números de 5, também tem que terminam em 0 e tem outros que terminam em 5. Então, são alternadamente 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 5 e 0. Sempre termina um número com 5 e um número com 0. Um número com 5 e um número com 0. Vou dar um exemplo. Na tabuada de 5 não é assim? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Estão vendo? Um número termina com 5, outro com 0. Um número com 5, outro com 0. Escreva uma sequência de múltiplos de 5 com 8 termos e circule nela os múltiplos de 10. A gente vai fazer de 5 com 8 termos. Aqui vai ter que ter 8. Vamos começar de qual número? Pode começar de 5, pode começar de 25, pode começar de 30, de 35. Vamos começar de 35. Aí, como é múltiplo de 5, vai aumentando de 5 em 5. 40, 45, 5. Isso mesmo. Vocês vão terminar esse aí primeiro do que eu, porque eu sou uma luta para digitar. façam aí e me digam, viu? Todo mundo da minha família diz que eu sou rápida e matemática. E termina em 70, não é? Aí diz assim, circule nela os múltiplos de 10. Os múltiplos de 10, a gente não viu que terminam todos em 0? Então, todo número que termina em 0 é múltiplo de 10. Então, a gente vai circular todos os números que terminam em 0. Vocês vão circular aí. Pronto. Só circular. Quantos termos você circulou? Foram quantos números que nós circulamos? Quatro. Quatro. Quatro termos. Foi? Tia Chile. Foi. Termos são a quantidade de números que a gente circulou? É a quantidade. Não. Nesse caso aí é porque, ó, ele pediu uma sequência de oito termos. Eu também poderia dizer uma sequência de oito números, entendeu? É a mesma coisa, então. É a mesma coisa, Tá certo? Tá ok. Viu? E aqui que disse, ó, termos. Aqui no livro que disse. Tá bom. Você não precisa ser até essa palavra termos não, viu? Aham. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho na próxima página sobre o espaço, sobre como medir o espaço. E a gente vai falar um pouquinho sobre área, que é uma medida que a gente usa para medir até espaços maiores, né? Geralmente, quando tem um terreno para vender, uma casa, um imóvel, aí a gente vê lá na plaquinha. Tantos metros quadrados, não é? Tantos metros de frente, tantos metros de fundo. Então, isso é a área dos espaços. É a maneira como nós medimos os espaços. A gente já sabe o que é centímetro, o que é metro, o que é quilômetro, não é? Então, a gente vê como são usados para medir os espaços. Falar em centímetros, tem gente ajeitando minha casa, o negócio da Luiz. E na página 61, diz assim, Luiz quer saber quanto mede a área desse retângulo. Os amigos se apressaram para ajudar, mas parece que não se entenderam. Primeiro pensou aqui, a outra disse 24 quadradinhos, outro disse 6, outro disse 96 quadradinhos. Então, cada um usou um tamanho de quadradinho diferente. gente, perceberam que cada um pensou em quadrado de tamanhos diferentes, esse quadrado é bem grande, esse é bem pequenininho, isso é diferente, né? Parece que todos têm razão, não é? É melhor você ajudar Luiz. Vamos pensar aqui para a gente ajudar Luiz. Lá no material de apoio tem uns quadradinhos, mas vocês não vão destacar agora, eu só vou explicar, tá certo? Quando vocês destacarem, vocês vão colocar aí nos retângulos que já têm e vão dizer quantos quadradinhos usou para cobrir. Como vocês não vão usar agora, eu vou ajudar vocês a dizer quantos quadradinhos vocês vão usar para cobrir. Vocês vão usar 12 quadradinhos. Já podem responder e depois vocês podem testar os quadradinhos do material de apoio. Ô tia, antes da senhora começar, eu já tinha contado. É, mas só que é o do material de apoio que está falando aqui. Aí aqui nesse quadrinho do lado diz assim. Tia, esses quadrinhos são para botar no lugar onde que é o Luiz, não está sabendo, né? Nos quadradinhos que está aqui. É, você vai colar lá onde eles estão pensando, os alunos. Mas depois, nem precisa colar, só para medir mesmo. Aí aqui nesse quadro aqui do lado diz assim. Os quadradinhos que você usou tem um centímetro de medida dos lados e por isso é chamado de centímetro quadrado. A gente vai ver isso aqui, ó. Cada um dos lados do quadradinho medem um centímetro. Centímetro quadrado é uma unidade de medida de área usada para medir a área de espaços pequenos. o símbolo do centímetro quadrado é cm minúsculo com dois aqui, ó, em cima do m. Quando vocês virem isso, quer dizer centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, certo? O centímetro a gente já sabe que serve para pequenos ambientes, né? Pequenos espaços. Vamos para a página 62 que fazendo a tarefa a gente vai entender melhor. Para cobrir o retângulo de Luiz, você formou quatro filas de três quadradinhos. Quais são as multiplicações que podem ser escritas para representar? Se eu formei quatro filas de três, eu posso fazer duas multiplicações. Eu posso fazer quatro vezes três, que é igual a doze, ou eu posso fazer três vezes quatro, que também é igual a doze. Então, eu posso fazer essas duas multiplicações para representar a quantidade de quadradinhos. Cada um tem um centímetro de quadrado. Um centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem a área do retângulo? Tem. A gente não já viu que é doze? Doze, centímetros quadrados. Doze centímetros quadrados. Podemos calcular áreas de figuras pensando em preenchê-las com centímetros quadrados. Aí a gente vai pensar nesse primeiro retângulo. O retângulo tem cinco centímetros de comprimento por dois centímetros centímetros de largura. Marque no desenho essas medidas. Cabem cinco quadradinhos na base, né? O menino pensou lá. E a gente vai preencher aqui, ó, o desenho dele. se aqui em cima que é o comprimento tem cinco e os lados opostos do retângulo são iguais, então aqui nesse daqui eu também vou ter cinco. debaixo do cinco do primeiro centímetros deixam aí. Do lado do dois do outro lado e aqui dois centímetros, não é? Dois centímetros. Aí diz assim, quantos centímetros quadrados cabem nesse retângulo? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. repetir para vocês ficarem vendo a resposta toda para não se confundir porque estava ruim de ver ali, não era? O cinco embaixo agora ficou melhor. Aí a gente vai fazer uma multiplicação. Dois vezes cinco que é quanto? Dois vezes cinco? Quatroze. Dois vezes cinco, gente. Dez. Dez. Pensando em que, hein? Cabe cabem dez centímetros quadrados. complete a frase. A área do retângulo é igual a dez centímetros quadrados. Completamos tudo. Agora vamos para a letra B. Fazer do mesmo jeito, colocando as medidas que estão faltando e calculando a área dos espaços. Esse espaço aí já é diferente. Ele não é todo direitinho. Ele tem algumas divisões, não é? Algumas separações. A gente vai ver também como é que calcula isso. Está dando para todo mundo fazer, né? Já posso avançar? Já. Sim. 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 Pode. Vamos avançar. Pode. 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 Eu estou anotando aqui o nome de quem entrou depois. Essa aula está bem legal. Quando a gente tem tempo, dá para fazer bem devagarzinho, não é? Por isso que eu quis... Por isso que eu marquei essa aula para vocês irem fazendo devagarzinho. e a gente não tem tanta pressa. Então, não pode ser... Tia, eu não estou vendo. E é bom de estudar para a prova, né? Quem é que não está vendo? Eu, Tia, Júlia. Eu quem? Júlia Beatriz. Júlia. Você não está vendo nada, Júlia? Pode que ela entrar agora. Você não está vendo no celular ou no computador? Seu microfone está desligado, Júlia. Eu não posso... Eu estou vendo. Celular. Passe para o lado para ver se você acha a tela da atividade. Achou? Eu acho que você apertou em alguma coisa. Eu estou lhe vendo bem, estou lhe ouvindo. e todos os outros coleguinhas estão vendo. Você pode ter apertado em alguma coisa aí no seu celular ou ter passado a tela para o lado. Eu agora estou indo para a letra B, Júlia. Está a página 62, certo? Então, a letra B que eu não estou vendo. Ah, é porque eu vou começar agora, Júlia. Ah, tá. A gente só tinha feito a A. Puxa atenção. A gente fica tudo doido. Vamos lá. A gente vai escrever as medidas aqui no décimo, está certo? Ó, assim eu tenho um retângulo grande aqui, tenho uns quadradinhos aqui. Isso vai ajudar a gente a entender. Ó, se aqui tem um centímetro, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa lateral tem um centímetro. Se eu seguir aqui e cortar aqui, desses três centímetros que ficar um centímetro daqui, eu vou ficar com dois centímetros. Então, aqui nessa lateral vai ser dois centímetros a minha metade. Certo? Agora, aqui embaixo no total eu tenho cinco centímetros, não é? Aqui, ó, está mostrando cinco e aqui em cima está mostrando dois. Se eu cortar aqui, ó, nessa linha e ficar só esse pedaço, cinco, tirando dois, então esse pedaço aqui meu vai ser três centímetros. Descobrimos as medidas. Aí, pergunta assim, quantos centímetros quadrados cabem nela? Quantos centímetros quadrados cabem aqui no total? Vamos contar. Vai contar. dois mais três mais cinco. Não, a gente vai contar largura e comprimento. Então, vai ser cinco com dois, com quatro, nove. Nove. Dezessete centímetros ao todo. Nove. Cabem nove quadrados. depois a gente vai calcular um por um pra você ver aqui embaixo, tá certo? Pra encontrar a área. Nove quadrados. Se a gente for dividir pelos quadrados... Pode ligar o desmentulador pra mim? Pela quantidade de quadradinhos que foi dividido, certo? Quadrados. Obrigada. Então, a gente vai calcular a área dessa figura. Primeiro a gente vai ter aqui, ó, o três vezes um. que vai ser igual a três. Depois a gente vai ter o três vezes dois, que vai ser igual a seis. Não é? E agora a gente vai ter o seis mais o três, que vai dar igual a... Nove. Nove. A resposta é a área da figura. Nove centímetros quadrados. Tia Shirley, essa aula dá até vontade a mais de estudar que dá tempo de tudo, dá pra gente conversar. Eu vou tentar achar umas brechinhas pra gente ter mais aulas assim quando passar as coisas. a história passada, não é? Sai dentro do quarto, não sei não, coloquei pra ir pra dentro. E aí, eu coloco com o Lucas, ele falou a verdade, viu? Fala, a verdade. Agora, você botou uma carinha aqui, eu mostro rio. Foi isso, eu não sei que não sei que não, eu coloquei o emoji sem querer. vamos adiantar que tá chegando a hora de Tiedésia, viu? Ela chega já e vamos... É verdade. Já é quatro e dois, não dá muito atenção não. Página 63, senão não dá tempo a gente fazer juntos, a gente vai fazer sozinhos. Na página 63 tem outra figura aí na forma de uma cruz, não é? A gente tem que contar todos os lados. Ainda dá tempo de assistir a novela da menina de seis horas? Não. Eu só tô falando desde hoje, mas já tá tudo respondido. Página 63, vamos lá. Essa figura aqui, quantos lados tem essa figura? Alguém já apontou? Aqui tem dois lados. Doze lados, né? Doze lados. Se cada lado é um centímetro, então o contorno da figura é doze centímetros. Eu pensei a certeza. Agora a área, a área dela, não é isso aqui só, porque é um de cada lado. A gente tem que ver os centímetros quadrados, não é? E a área vai ser cinco centímetros quadrados. Por favor, desligue o microfone. Aí no número três diz assim, Renata cortou ao meio uma folha e obteve um triângulo. os quadradinhos do papel tinham um centímetro quadrado. Dá um microfone. A área da folha quadrada, da folha quadrada. A gente tem que ver essa daqui primeiro. Contem quantos quadradinhos tem aqui na coluna e quantos quadradinhos tem na linha. Aí a gente vai multiplicar para a gente achar essa área rapidinho. Contaram? Tem que ser dos dois lados. Seis e seis, não é? Então a gente vai fazer seis vezes seis e é igual a trinta e seis. Então a nossa resposta é trinta e seis centímetros quadrados. Essa foi fácil, porque era só multiplicar. Em quantas partes ela dividiu a folha? em duas partes, não foi? Foi, porque ela fez um triângulo. Duas partes. Então o triângulo é a metade da folha. Como é que a gente representa a metade com fração, por exemplo? A metade é um em cima e um em baixo. Isso, um sobre dois. Muito bem. um sobre dois. Isso mesmo. E aí, quero até ela. E essa página na aula de ela. Tem que ser coisa que fungeu todinha, um sobre dois. do dia da minha letra, do meu número. Olha o que é Maria, a do nada. Cacá, cacá. E a x-lã, que foi o seu por causa que apareceu o seu lapisinho ali na tela. Eu tô morrendo de rir. Cacá, cacá, cacá. Pronto, depois do cacá, cacá, eu vou apagar. Vocês no vangário de mim, viu? Você reparou que alguns quadradinhos foram cortados exatamente ao meio. Mesmo assim, você pode descobrir a área do triângulo contando os primeiros quadrados. Junte, e ele tá conversando com esse microfone ligado. Vamos prestar atenção. Junte duas metades para formar um quadradinho e descobrir qual a área do triângulo. Aí eu vou voltar bem rapidinho lá na figura só pra gente ver. aqui não tá cortado essas metades, não é? Vamos ver quantas metades tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis metades, dá pra me formar três quadradinhos, certo? Três. Aí aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Então vai ser quinze, porque aqui foi diminuindo, com mais os três daqui, dezoito. entenderam que eu juntei as metades e formei um quadradinho, três quadradinhos? Então a área vai ser dezoito centímetros quadrados. só apontando na figura, viu? Qual é a operação que a gente pode fazer pra descobrir? A gente pode fazer a divisão, porque o total não era trinta e seis? Quando eu quero saber a metade, aí eu divido por dois. Aí faz uma divisãozinha. A metade e trinta e seis? Isso, a metade e trinta e seis, exatamente. É a mesma coisa que a gente fez ali, dezoito. Então a resposta é de uma dezoito centímetro quadrado. Mesma coisa. E página sessenta e quatro. Aqui, já acabou uma matéria de matemática e vai ter um livro de atividades. Vamos lá para a página sessenta e quatro. Já estou lá. essa aula mais calma e melhor aulas do mundo. A sala só ficou mais calma depois que a professora, depois que a administradora, sei lá, alguém desligou o chat, porque não pode mais conversar. É mesmo. Nunca dei nenhum fim. Não dá para escrever mais não. porque onde eu bato papo era mais de cem mensagens todo dia. E vocês não prestavam atenção. Vamos lá. Página sessenta e quatro. E a gente me perda e aqueci. Concluí, em seguida, a Renata pegou o triângulo, cortou novamente ao meio e obteve outro triângulo. Depois coloriu de laranja. Está aqui o que ela fez na metade, coloriu. Está aqui ela pensando que dividiu lá o quadrado em quatro triângulos. Qual é a área do triângulo do laranja? O primeiro a gente viu que como foi na metade, a gente dividiu 36 por 2, que deu 18. Então, se esse branco aqui tinha 18 e esse laranja é a metade dele, a gente pode também dividir por 2? Pode ou não pode? Pode. Então, vai ser 18 dividido por 2. Por 2, exatamente. E dá igual a gente descobriu de 1, a gente descobre de 1, que dá 9, né? Que dá 9. É a resposta, que dá 9. Então, a resposta é 9 centímetros quadrados. 4 quadrados. Complete a frase. A área do triângulo laranja é a metade da folha quadrada? Não. A folha quadrada, ela dividiu aqui em 4 partes. Como é que a gente faz isso aí em fração? Uma parte pintada e a figura foi dividida em 4? é o número 1 em cima e o número 4 para embaixo. Exatamente. Um quarto, né? Um... Um de quarto. Quatro. Fui eu, viu, Dudinha, que escrevi? Agora, o número 4 diz assim. O triângulo ao lado foi obtido cortando ao meio uma folha quadrada com 16 centímetros quadrados. Qual é a área desse triângulo? Se ela é de 16 e foi cortada ao meio, eu vou fazer a mesma coisa que é dividir por 2. Sempre que pedir a metade eu vou dividir por 2, não é? Que vai dar igual a 8, né? E aí eu vou ter 8 centímetros quadrados. Tudo na molezinha. Oi, Jola, tá muito fácil. Vamos para responder para o número 5. Onde você bota centímetros e quadrados eu já sei. Muito bem, que bom. hoje a aula está hoje a aula está estão gostando da aula, graças a Deus. Ficou massa hoje, eu estou com a aula de todas, tia. Pronto, agora vamos limpar aqui nossa telinha e fazer e não sabe fazer copia mesmo, né? Desliguem o microfone para prestar atenção, por favor. Mariana está planejando a reforma do piso do piso ateliê. Para comprar os materiais sem desperdício, é necessário saber a medida da área do piso. Ela mediu o comprimento das paredes e desenhou uma planta. Aí ela mediu cinco metros, quatro metros, esses dois metros aqui, eu acho que deve ser uma porta, porque a linha está aqui, né? Azulzinha, como se fosse na porta. Não, imagina, quais são as medidas que ela precisa para calcular a área do ateliê? Para calcular a área, ela vai precisar da medida cinco e da medida quatro, porque não é o comprimento e a largura? Não é? Para calcular a área, a gente precisa do comprimento, e da largura. Então, a gente vai escrever aqui as medidas. Escreva, viu? Tia, não está aparecendo na tela. Oi? Não está aparecendo na tela. Então, é sua tela. A minha está vendo? A minha também está. A minha está. Espera aí, deixa eu dar uma aqui. Cinco metros e quatro metros. Veja aí, João, se você mexeu em alguma coisa. Pronto. E agora, será que ela vai calcular quantos centímetros quadrados tem o piso? Será que tem mais do que mil centímetros quadrados? Não. 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 Agora, vamos aqui. Como é metros, vai ser mais do que centímetros, né? A área seria igual quinhentos. Quinhentos? Não. É, centímetro e metro, Vezes. Tira dez e entrou. Eu estou transformando em centímetros, viu? Para ficar mais fácil. Duzentos centímetros quadrados. E a dez entrou, foi? Foi. Que é a mesma coisa que vinte metros quadrados. que é a mesma coisa que vinte metros quadrados. Já estou encerrando, viu, Diedésia? Gente, aí vai ficar só umas paginazinhas do livro de atividades para vocês concluírem. Qualquer dúvida vai me perguntando no WhatsApp, tá certo? Mas faltando um pouquinho. As páginas no grupo? Vou colocar no grupo, viu? Para não dizer aqui, para não atrapalhar. Já está na hora da aula de inglês. Vamos colocando aí na matéria de inglês. Piedésia já entrou. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tia. Oi, eu, a perreada pegava. Boa tarde. Aí eu perguntei aqui, Aninha, se eles iam ficar na mesma sala, porque era mais fácil. já terminou em inglês as páginas? Aí eu revisão hoje. Ô, meu amigo, ainda faltam duas. Para a prova, né, tia? É. Ô, tia, a gente já fez. agora. Piedésia, eu passo pra você, viu? Obrigada, amiga. Gente, tem um calmo, olha, escuta aí o que a Cíntia está dizendo. Olha, preste atenção, coloque, gente, preste atenção, desliga os microfones, por favor. Peguem os livros, coloquem na primeira matéria. Vou só pegar um livro aqui, peraí. Vocês têm que continuar com o microfone desligado, gente. A aula do inglês é bem rapidinho também. Tem pra que esse desespero? Aqui, eu quase meia do microfone. Eu tenho pra terminar a matemática. Tá bem bom. Oi. 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 Eu nunca vejo a hora, perguntei agora. Se eu disse que era rápido. A aula do Tia Désia é 40 minutos, começa a ter quarta. Ei. A aula do Tia Désia é do 5 e 10. É rapidinho. agora eu quero ver todo mundo com o microfone desligado, então vou tirar um ponto de matemática. E se a Désia tirar um de inglês também ferrou, viu? Tchauzinho. Pois é, vamos ter controle, né? Olha, a página do Tia Désia. A primeira página do livro, lá na página 3. A gente já terminou, nós vamos fazer uma revisão e quando terminar a aula, eu vou colocar uma atividade lá no grupo, ou uma atividade extra de revisão, certo? Agora vamos se controlar, deixar o microfone desligado, né? Para não estar atrapalhando e dificultando o entendimento, tá certo? E pode, a página? Pode, pode dar o lápis? Pode? Pode. Tia Désia? Oi. Essa atividade que a senhora vai fazer é para copiar? Eu vou dizer, viu? Calma, não precisa se preocupar que tudo vai ser esclarecido. Tenham calma, controle a ansiedade que vai dar tudo certo. Que página, Tia? A primeira página, página 3. É lá na historinha do... Fáginha 3 de inglês. não tem o número, mas você viu, você viu o capítulo bem grande lá em cima. Oi. Maria Goretti, o que é isso? Desenhe? O livro novo, é? Não, é o mesmo livro. Como é que a gente vai usar o livro novo se não tem as provas ainda, Mindy? Se a Désia daqui a dois dias, vai ser meu aniversário, dia 30 de julho. Eita, tá bem pertinho, hein? Passamos o aniversário da pandemia. Não é? É assim mesmo. Isso. E a gente vai de piscina. Pronto, vamos desligar o microfone agora. Senão, a gente não consegue compreender. Não precisa você se preocupar com o livro, porque eu vou colocar ele aqui na sua frente, certo? Então, não vai ter problema. Não precisa você ficar querendo botar na página, porque está aqui na sua frente o livro, certo? Então, gente, a nossa primeira unidade, né? chama-se A Surprise Party, né? Que é uma festa surpresa. Envolve a temática de aniversário, né? Palavras relacionadas a aniversário, tudo isso a gente estudou, certo? Então, a gente começou esse capítulo, né? Onde as crianças estavam organizando uma festa surpresa para Michael, tá vendo? Ele não precisa se preocupar com o livro, porque eu vou ficar passando rapidamente as páginas, vou parar só naquilo que eu julgar, que eu julgar mais importante, certo? Não fiquem ligando o microfone sem necessidade, porque atrapalha, tira até o raciocínio da professora, a professora chega e esquece o que estava dizendo, certo? Vamos evitar? Então, aqui, nós temos aquela historinha onde as crianças estavam resolvendo aqui como fazer, né? Iam pedir a ajuda da vovó do Michael, e aqui surgem algumas palavras referentes ao aniversário, que a gente vai ver mais na frente, de maneira mais destacada, certo? A gente fala de aniversário, automaticamente a gente sabe que vai falar dos números, porque envolve datas, vai falar dos meses, né? Porque a data, o mês faz parte da data, então, isso tudo é muito importante. Revisamos as cores, certo? E aqui na página 6, a gente vê o calendário, né? Tem a oportunidade de ver o calendário, e percebe que os meses do ano em inglês seguem a mesma sequência que em português, e a gente consegue detectar isso, porque muitas palavras são iguais, escrevem quase igual, ou tem um som parecido com a nossa língua portuguesa, certo? Aqui nessa... Deixa eu ver onde é que tem os meses na sequência, aqui nesse calendário. Eu vou só ampliar mais a tela que é pra melhorar aqui, olha o calendário. Certo? Os meses do ano na sequência. January, February, March, April, May, June, July, August, se calma, September, October, November, e o último que não está aparecendo aqui é December, que é dezembro. Diga, Maria Luísa, agora. April, não parece o nome de uma pessoa? Não, mas a escrita lembra abril, só que em português é com B, né? Era isso que eu ia falar agora. Certo? Desliga aí agora, amor. Desliga aí. Olha, o que é que vocês têm que observar nos meses do ano? A escrita, como se escreve, né? Cada palavra dessa. Qual é a sequência de letras? Isso é muito importante você aprender, certo? E assim, todos os meses, no mínimo, começam com a mesma letra. Do jeito que é em português, é em inglês, certo? Eles têm a mesma letrinha inicial, então você vai se apegar a esses detalhes, né? January, parece com janeiro. February, parece com fevereiro. March, lembra, né? Março. Aí, April, a pronúncia, né? A forma de dizer não parece muito, mas a escrita é bem parecida, certo? A diferença é que aqui no lugar do P seria um B. May, a escrita também favorece, né? Parece com maio, jun, julei. Então, assim, a gente também usa um pouquinho da nossa lógica, né? Para ver e para reconhecer os meses do ano, certo? Então, é importante que você memorize a escrita e a sequência, tá certo? Dos meses do ano. Aqui uma pergunta. Diga. Também é mais fácil de identificar porque está na mesma ordem. É a mesma ordem, exatamente. Certo? A página seguinte também trata disso. A página 8. Nós temos aqui a questão dos números, né? A idade, tem uma somatória que vai até o número 18 que vocês já estudaram, né? Então, de certa forma, revisa os números também, certo? Mas o nosso foco principal aqui são os meses, certo? Aqui nessa página nós aprendemos como perguntar a idade em inglês, ó. How old is Tomico? É, ó. Clara, desliga o microfone, Clara Beatriz, por favor. tem mais alguém com o microfone ligado. Ai, gente, isso atrapalha, viu? Pense como atrapalha. Então, olha, quando a gente precisa saber a idade, a gente pergunta assim, how old? How old? É, quantos anos? How old is Tomico? Qual é a idade de Tomico? E aqui, ó, do lado direito, she is nine years old. Então, sempre que eu preciso perguntar em inglês quantos anos alguém tem, eu vou dizer how old. Depois eu coloco o que e o nome da pessoa. Não se preocupe com a página, olhe para a sua tela, que vai ser suficiente. A gente não vai fazer nenhuma atividade, a gente vai só revisar as páginas do próprio livro. Pode olhar para a tela, que dá certo. Eu nem coloco o livro, eu estou só olhando para a tela. É, porque não precisa. Agora não precisa. Só se a gente fosse fazer atividade no livro, mas não vai, porque a gente já concluiu. Tá certo? A aula agora é de prestar atenção. Viu? Então, olha, aqui nessa tela tem a atividade que vocês já fizeram, ela está toda respondidinha. Por quê? Porque esse aqui é o meu livro que já está com as respostas. Tá vendo? Então, quando foi perguntado aqui sobre seis, Gia, How old is Sage? Que é a irmã? O irmão, o irmão. Ela só está falando o que a gente fez, nada mais. Caleb, desligue, Caleb. Olha, He is eighteen years old. Certo? Ele tem dezoito anos. Certo? Eighteen, que é dezoito. Olha a outra. How old is Alice? Qual a idade? Quantos anos tem Alice? She is four years old. Ela tem quatro anos. Ok? Vamos avançar aqui para ver o que é que tem mais de bem importante. Agora, surge a presença do verbo can, certo? O modal can, que é quando a gente vai dizer se a gente sabe ou se não sabe fazer alguma coisa. Ou se a gente pode ou não pode fazer. Olha essa cena aqui embaixo. A mãe de Michael, ela pergunta assim, Can you cook? Né? Você sabe cozinhar? Aí, Claus diz assim, No, I can't. Não, eu não sei. Certo? Aí aqui, Tomico perguntando para a vovó do Michael. Can you, can we invite all the kids? Né? Nós podemos convidar todas as crianças? Aí a vovó diz, Yes, you can. Sim, você pode. Certo? Então, quando a resposta é que pode, eu uso can. Quando é que não pode, eu uso can. Vai ter mais alguma página que vai mostrar exatamente isso. Vamos prestar atenção. Oi. Nessa próxima página, a gente vai para o vocabulário específico de aniversário. Oi. Nós temos aqui algumas palavrinhas como invitations. Quem lembra o que são os invitations? Convite de aniversário. Convite de aniversário. Ok. E depois eu tenho aqui, ó, cake. O que é o cake? Que todo mundo adora. Bolo. 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 Bolo todo. Temos aqui sandwiches. Sanduíches. Sanduíches. Drinks. Bebidas. Bebidas. Bebidas e balões. Balões. Ok. Ok. Agora desliga os microfones. Olha, o que eu acabei de falar para vocês, né? A questão do Ken. Quando a gente pergunta se alguém sabe ou é capaz, né, de fazer algo, aí a gente pergunta assim, como aqui, ó, Tomiko. Tomiko, can you cook? Tomiko, você sabe cozinhar? Aí ela disse, no, I can't. Por quê? Porque ela está toda desajeitada, né, aqui? Então ela disse, não, eu não sei. Aí, ó, Alia, can you sing? Alia, você sabe cantar? Aí ela disse, yes, I can. Então, só pela expressão do personagem, a gente sabe, a gente observa, a gente observa se ele sabe ou se ele não sabe. Ok? Olha a letra C. Klaus, can you play an instrument? Você sabe tocar algum instrumento? Aí ele disse, yes, I can, né, porque ele sabe tocar piano. E a última, Alice, can you make the sandwiches? Alice, você pode fazer o sanduíche, ela não está conseguindo, né? Ela não consegue. É, no, I can't. O que eu quero que vocês observem é isso. que quando é sim, eu uso o yes e uso o can't e quando é não, eu uso o no e uso o can't no final. Ok? Vamos lá, continuando aqui nosso turismo pelo livro. Olha aqui mais exemplos. Pela figura. Oi, Lucas. Tu gostou do sanduíche dos meus pais? Sim, gostei. Mas vamos lá voltar aqui para a nossa aula, viu, amor? Vamos lá. Lucy and Alice can't make a cake. Só pela figura, como o Tedes acabou de dizer, só pela figurinha, a gente sabe se as pessoas são ou não são capazes de fazer o que está sendo perguntado, certo? Por exemplo, na primeira cena, eu estou vendo que a menina ficou toda suja, né? Ficou toda... O bolo também não ficou muito bacana, né? E aí tem assim, Lucy and Alice can't make a cake. Ou seja, não sabem fazer um bolo porque o bolo não ficou bacana no final das contas, né? E aqui, ó, Carol can play an instrument, né? Ela sabe tocar um instrumento porque a gente vê que ela está se dando bem aí com esse violão. Olha aqui, Susan can prepare delicious drinks. Nós dizemos que ela sabe preparar um suco deliciosos porque a gente está vendo aí a desenvoltura dela, né? Está dando tudo certo, tudo organizado, ela é muito feliz. Geralmente, quando a gente não sabe, a gente fica logo estressada, toda melada, né? A letra D, ó. Chris and Peter. Aí olha as pessoas lá atrás com a mão no ouvido. Aí a gente está vendo que eles não sabem, né? Cantar. Por isso que aqui tem can't, ok? Por isso que tem esse can't. Aqui nós temos mais exemplos que a gente criou juntos, então pode ser variado de um livro para outro. na página seguinte que continua essa mesma temática de usar o can't ou can't, por isso que a gente já está passando direto e já está de viagem marcada, passagem marcada para o outro capítulo, certo? Que é o capítulo 4. Aqui são só costumes de outros países que eu não vou cobrar isso na prova. Isso serve só para que a gente tenha conhecimento, né? de outras culturas, mas a gente não vai explorar isso na prova. E agora chegou o capítulo 4, né? Que é aquele onde nós vamos explorar as sensações, o estado que as pessoas estão, que elas estão sentindo naquele momento, né? Nós já estudamos isso no ano passado, mas agora a gente estuda com mais força, com o vocabulário maior, tá certo? Então aqui vai falar sobre isso, sobre a rotina e as emoções dos personagens ao longo do dia. E na primeira cena a gente já vê aqui pelos rostinhos, pelo aspecto deles como cada um está. Mas a gente não vai demorar nessa página porque tem outras que a gente tem a oportunidade de ver as palavrinhas, né? Agora sim chegou a hora de relembrar. Por exemplo, o que é que significa sede? Sede, é o que, gente? Cansado. Triste. 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 Ok. Pronto. E essa aqui, ó. Ingrid. Bravo. Bravo. E essa aqui, sick? Doe. Doe. Ok. E jealous? Pensadinho? Não. Enfobado. Enciumado, né? Pronto. Tired. Cansado. Cansado. Entediado. Entediado. Não, não é entediado, é cansado. E happy? Feliz. Feliz. Agora sim, ó. Bored. Entediado. Entediado. E excited. Excited. Animado. Animado. Ok. Agora desliguem. Desliguem os microfones. Desliguem, por favor. Pronto. Excited. É empolgado. Animado, né? Então, nessa historinha, a gente viu aquela questão de Tomiko, que não estava se sentindo muito bem, né? Faltou só aí a palavrinha bem, que é well, ok? Aí vimos essa atividade, que foi baseada na historinha. É fine, né? Bem pode ser fine. E essa outra página também refere-se a essas sensações e sentimentos, por isso que eu estou avançando, tá certo? Olha aqui, fizemos essa atividade que foi de ligar, né? Onde cada imagem dessa foi ligada para as cenas, olha. Angry, né? A menina está aqui bem raiva, estressada, irritada. Bored. O menino com a mão no queixo, entediado, é uma menina. Excited. Olha aí como ele está animado, empolgado. Happy. Olha aqui o menino bem feliz, brincando. Jealous. Olha, aqui nessa situação é ciúme do pai, né? Porque o pai está com a irmãzinha no colo. Certo. Olha aqui ele chorando na cama aí, bem triste. Sick. Doente. Olha aí a pessoa com a mão na testa, indicando que ele está doente, né? E tired. Ele está cansado, com tanto cansaço que pegou no sono na mesa, né? Então, as imagens, elas são fundamentais para que a gente entenda certas coisas. Fizemos essa atividade sobre esses astros e vocês ficaram bastante empolgados aí com esses ídolos, tops, certo? Depois, a gente estudou também, além dessas sensações, nós estudamos alguns sintomas de algumas doenças que a gente tem que geram esses sintomas, certo? E aí, nós aprendemos também uma coisa que foi em relação às dores, né? Que dor, em inglês, é ache. E quando eu preciso falar sobre alguma dor, é só colocar o nome daquele órgão que dói, em inglês, e depois colocar ache. Por exemplo, dor no estômago. Estoma cake. Dor de cabeça. Headache, certo? Aprendemos também a gripe, que é cold, e a febre, que é fever, certo? Tudo isso nós aprendemos neste capítulo, certo? Olha aqui, tivemos mais esses outros exemplos, atividades, fizemos bastante atividades. Vimos também que além dos problemas, tem algumas soluções possíveis, né? E aqui nessa atividade, a gente teve contato com isso, né? Onde nós tínhamos aqui, para dor de cabeça, a gente viu que é Turn off the lights and take a rest, né? Desligue as luzes e descanse. Estoma cake, que é dor na barriga. O que é bom pra isso? You can drink some herbal tea. Chá de ervas, né? Você pode tomar um chá de ervas. Fever, né? Dor de cabeça, febre. O que é que a gente pode fazer? Take a shower and take a rest. Tome um banho e descanse. E a letra D aqui, que era gripe, né? Se você tem uma gripe. Go to bed and rest. Vá pra cama e descanse, certo? Então, aqui também nós temos soluções para alguns probleminhas que a gente às vezes tem em casa, né? Aqui nós temos um jogo da memória que eu falei para vocês fazerem em casa, tá bom? Não está difícil. Aqui estão repetindo, olha. Sim, tem outra solução aqui que é a medicine. Medicine, que é medicação. Também é uma das soluções para esses probleminhas aí que a gente viu agora, certo? E aqui nessa página nós temos exemplos de medicação natural, né? Através das ervas, certo? É só isso aqui a nível de conhecimento. Não se preocupe que a Edésia não vai cobrar isso aqui na prova, tá certo? Mas a gente até já sabe. Ali só está em inglês, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a atividade que eu disse que fiz, certo? Atividade de revisão que a Edésia vai mostrar bem direitinho. Alguém havia perguntado, é para imprimir? Não é obrigado a imprimir, certo? Se você quiser, puder imprimir, imprime. Se não, você vai fazer no seu caderno do mesmo jeito. Não tem problema, certo? Em T. Edésia não estabiliza. Ô, Bia, eu vou imprimir e colar no caderno na batalha de inglês. Vou colar no caderno. Pronto, não é obrigado. Você veja aí com a sua família qual é a melhor forma, tá certo? Olha, está aí a atividade. A primeira questão, unscrangle the months of year. Desembaralhe. Oi. Assim, eu vou mandar foto no grupo, né? Vou, vou. Vou, deixa eu concluir aqui que eu vou postar lá, tá certo? Deixa eu concluir para vocês entenderem e fazerem uma ótima atividade, tá bom? Ok. Na primeira questão, você vai desembaralhar. Aqui eu tenho os meses do ano em inglês. As letrinhas que você precisa estão todas aqui, só que elas estão embaralhadas. Então, aqui é o primeiro mês. Então, você vai trocar a posição das letras e vai encaixar aqui nos quadrinhos e vai surgir o primeiro mês. E assim até chegar no último, certo? A questão 2, escreva os sentimentos e sensações em inglês. A Itiedesia já colocou aqui. A quantidade de tracinho é a quantidade de letras que você vai usar, tá certo? A questão 3, você vai observar essas figurinhas e vai resolver se vai completar com can ou com can't, né? Nós estudamos que quando a gente percebe que sabe, a gente usa can. Quando não sabe, usa can't. Só isso, certo? Como eu não quis explorar, fazer outra folha, né? Porque eu sei que tem pessoas que vão imprimir, então pra não gastar mais com impressão, eu parei na questão 3, mas eu coloquei aqui uma lembreta. Não deixem de revisar a escrita. Ah, isso não é pra vocês, não. Esse recadinho aí não é pra vocês, viu? Eu vou até apagar antes de mandar. Pronto. Então, esse recadinho não vai fazer parte da atividade de vocês, tá certo? Era só até aí. A atividade não tá fácil? Tá fácil. Tá, Tia, super fácil. Conteúdo também, tá fácil de entender, certo? Vocês vão receber... Desliguei só um pouquinho o microfone pra vocês entenderem. Tá bem pertinho de terminar, viu? Vocês já receberam, Tia Shirley já postou o roteiro lá, né? E vocês vão olhar bem direitinho as páginas, estudar com calma. Não precisa fazer as provas na agonia, porque vocês vão ter tempo suficiente, certo? Inclusive, Tia Shirley bota bem direitinho. Cada dia da semana, a provinha que ela vai fazer. Não precisa fazer duas, três, quatro provas no mesmo dia. Não precisa, porque tem tempo para tudo, certo? Às vezes a gente quer avançar demais e acaba se prejudicando. Então, obedeça aquele roteirozinho bem direitinho, que todo mundo vai se sair bem, tá certo? Quando eu terminar agora a aula, que já tá terminando, Tia Bésia vai lá no grupo e vai postar a atividade. Quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser, escreve no caderno, viu? Não é obrigado imprimir. Tá certo, amores? Bom, tchau. Então, fiquem bem e vão já já conferir lá no blog a pouco, viu? Tchau, tia. Tchau, tia. Oi, oi. Tchau, tia. 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 Tchau, tia.